Olá! Vamos dar início a mais uma aula da quarentena. Espero que estejam todos bem, estudando com muita atenção, para logo logo voltarmos para a sala de aula. Enquanto isso não acontece, ficamos aqui com a professora Fábio. Hoje veremos classificação dos verbos quando a forma, tonicidade, formação e função. Quando falamos de classificação de acordo com as formas, os verbos podem ser regulares, que são os verbos que não há alteração de vertical em suas formas. Por exemplo, os verbos analisar, entender, resistir. Se você fracionar esses verbos, vai ver que o radical não sofrerá alteração. Diferente dos verbos irregulares, nesses verbos, a alteração no radical ou as desinências não seguem o modelo da conjugação a que pertencem, no caso, primeira, segunda ou terceira conjugação. Vejamos os exemplos. Verbo de fazer e ouvir. Se você fracionar esses verbos, vai ver que o radical vai mudar. O que são os verbos anômanos? Os verbos anômanos apresentam irregularidades muito acentuadas. É o caso do verbo ser e ir. Fracionem o verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Muda completamente o radical. E os verbos abundantes? Os verbos abundantes apresentam mais de uma forma. Como, por exemplo, preso e prendido. Lembram do participio regular e irregular? E quanto à tonicidade? Quanto à tonicidade, os verbos podem se classificar em formas isotônicas, que é quando o acento tônico recai sobre a vogal e essa vogal está no radical. Vejam esses exemplos. Pulo. O U e o E estão dentro do radical. E as formas A-isotônica? É justamente o contrário. Quando o acento tônico recai sobre a vogal fora do radical. Vejam os exemplos. Cantávamos, vendíamos e partiremos. Se vocês observarem, o A está fora do radical. O I, que também é a vogal tônica, está fora do radical. E o E, que é a terceira vogal tônica, também está fora do radical. Agora vejamos a classificação quanto à formação. Quanto à formação, os verbos podem ser primitivos, que são aqueles verbos que dão origem a novos verbos. Como é o caso do verbo T. Mas como assim, Fábio? É só você prestar atenção no verbo derivado. Os verbos derivados formam-se a partir do radical de verbos primitivos. Vamos usar novamente o verbo T. E aí eu trago o exemplo do verbo RETER. O verbo RETER é derivado de T. E a última classificação que nós teremos será de acordo com a função do verbo. Os verbos podem exercer a função de verbo principal, que é quando apresenta uma significação plena. Por exemplo, Vou levar Havia comunicado E foi feito Os verbos que apresentaram a significação plena foi o levar, o comunicar e o explico. E o que seria o verbo auxiliar? O verbo auxiliar acompanha o infinitivo, o gerúndio ou o particípio para a formação das locuções verbais. São eles que vão identificar em que pessoa tem, em modo, aquele verbo foi funcionado. Nos casos ficados acima, os verbos principais, aliás, os verbos auxiliares, serão o VOU, o Havia e o FUI. Hoje, vamos ficando por aqui. Continuem se cuidando, não esqueçam de lavar as mãos e usar o álcool em gel. Logo, logo, tudo isso vai passar e estaremos juntos. Por enquanto, deixo aqui um abraço apertado e um beijo carinhoso. Bye!